Bonito! Somos brasileiros, não desistimos nunca! Lutando, vivendo, trabalhando, existindo Na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro No nordeste do Brasil Em todas as partes do nosso planeta Brasileiros vivendo, lutando, existindo Trabalhando Bonito! Exemplo pra humanidade Show ao vivo In my soul Rock and roll Bonito! Valeu família, obrigado aí, obrigado hein! Tudo bom, obrigado!